Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, bora falar sobre 3 truques pra você diminuir a quantidade de espinhas que você tem no rosto E olha que são coisas que você pode nunca ter parado pra pensar e imaginar que essas coisas poderiam estar agravando ou fazendo aparecer mais espinhas no teu rosto, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, gente, essa daqui eu acho que poucas pessoas devem já ter se tocado, lavar a fronha do seu travesseiro com frequência O que que traz a questão das espinhas no rosto? É a oleosidade misturado com a sujeira, então isso acaba fazendo aquela inflamação e o surgimento das espinhas no nosso rosto A fronha do travesseiro, cara, quando a gente tá dormindo, a gente acaba suando, né? E assim, a gente transpira E aquela coisa de ficar com o tecido ali próximo do rosto e aí você dormir uma noite ali, beleza, você suou a fronha do seu travesseiro Aí amanhã você vai deitar, você vai dormir ali, você vai, né, pegar o suor ali da fronha do seu travesseiro e você vai continuar ali passando o rosto a noite inteira ali no seu travesseiro E no dia seguinte vai, 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 você fica, sei lá, um mês, dois meses sem lavar a fronha do seu travesseiro Cara, você já parou pra pensar a quantidade de sujeira que tem no teu travesseiro e você tá passando o seu rosto todas as noites Sei lá, mais de seis, oito horas, que mais ou menos é o período que a gente dorme Você tá ali em contato com as sujeiras da fronha do seu travesseiro Então, o primeiro truque é lavar a fronha do seu travesseiro com frequência De três em três dias, no máximo estourando uma vez por semana Que aí você já consegue manter a fronha do seu travesseiro ali um pouco mais limpa E aí não vai ficar passando essa sujeira pro teu rosto todas as noites Segunda coisa que agora a gente tem sido obrigado a conviver com ela, que são as máscaras A gente precisa usar a máscara no rosto por conta, né, da pandemia, isso tudo aí que não é novidade pra ninguém Alguns países aí já flexibilizaram, disseram que não podia usar Mas, com compensação, um monte de gente começou a ficar doente de novo E aí, enfim, independente disso, não entrando nessa questão toda aí As máscaras a gente tem que usar E aí acaba sendo quase a mesma questão que eu falei do travesseiro Só que assim, a máscara a gente de fato fica o dia inteiro Assim, fica grande parte do nosso dia Quer dizer, depende do seu estilo de vida, né Mas você usa a sua máscara ali E aí tem uma galera que simplesmente nunca lavou a máscara Tipo, cara, sei lá, nunca lavei a minha máscara Filhote, tu precisa lavar aquela máscara, beleza? Ainda mais se você treina Você tem que usar a máscara na academia no treino Você vai chegar em casa, você vai lavar ela pra usar no dia seguinte Se você for ter mais de uma, enfim, não interessa Mas não tem como você usar a máscara de treinar todos os dias a mesma máscara sem lavar Você precisa lavar essa máscara Porque a sujeira, tanto é que você pode reparar Eu tenho visto algumas pessoas pela rua Que às vezes quando tá andando na rua mesmo, que tá sem a máscara Às vezes a pessoa tá com espinha só nessa parte assim do rosto E aí eu fico assim, gente, será que ela não percebeu que essas espinhas aí Elas são por conta da máscara? Que alguma coisa ali, ou ela não tá higienizando bem a máscara Ou o rosto dela não tá bem higienizado E aí ela bota a máscara, fica aquela coisa E é o que eu falo pra vocês, né, gente? Umidade e lugar quente é um lugar perfeito pra bactérias Micose, no caso no rosto não é uma micose Mas são as bactérias que fazem o surgimento das espinhas Então a gente precisa lavar a máscara com frequência Cara, se você nunca lavou a tua máscara Faz o teste pra lavar Você molha ela, passa assim no sabão Espreme ela assim pra você ver a água preta Que vai sair da tua máscara Terceiro truque, eu mesmo tenho essa mania Então eu tô aqui falando pra vocês E eu tô me escutando pra eu também mudar Antes de eu falar qual é o truque Se você curte esse estilo de conteúdo de moda Cuidado, lifestyle masculino Você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Que o YouTube vai te avisar Gente, se inscrever no canal serve pra isso O YouTube ele vai te avisar Toda vez que eu postar vídeo aqui no canal Você não tem que pagar nada por isso não O vídeo vai aparecer ali nos seus sugeridos Se é um tema que você curte, você vem e assiste Se não é, você não assiste Então é isso Pra galera que assiste os vídeos aqui no canal Mas ainda não tá inscrita Cara, se inscreve Sua mão não vai cair, seu dedo não vai cair Vai dar tudo certo no fim das contas, beleza? Terceiro truque é evitar ficar passando a mão no rosto Gente, eu faço muito isso Quando eu me pego, tipo, eu tô assim Tô pensando E aí eu fico assim Fico com a mão assim Gente, isso é horrível Por quê? Além de você tá ativando a oleosidade da tua pele Olha eu falando e passando a mão aqui, né? Além de você ativar a oleosidade da tua pele Você ainda tá com a mão suja do dia a dia, né? Da rua, enfim Pega no negócio, pega no outro, pega no celular Pega na chave, maçaneta de porta Enfim, tudo, né? A maioria das coisas que a gente precisa às vezes usar a mão pra pegar E aí nem sempre a gente tá lavando a mão Tá passando álcool, tá passando nada assim Mas a gente tá passando a mão no rosto E aí toda essa sujeira a gente tá fazendo o quê? Transferindo ela pro rosto E aí se é um rosto que tem oleosidade Pronto, já tá o caminho perfeito Oleosidade junto com a sujeira E aí vem a bactéria e é onde surgem mais espinhas do que o normal Mesmo que você tenha o hábito de passar álcool com frequência na tua mão Só em você encostar a mão, mesmo que ela esteja limpa no teu rosto Esse atrito da sua mão com a pele do rosto Isso vai ativar a produção de oleosidade na tua pele Então de qualquer forma isso é prejudicial O truque é evitar ficar colocando a mão no rosto Me conta aqui nos comentários Qual desses truques aqui você ainda não fazia Que você vai passar a fazer Qual que você acha, tipo assim Caraca, Tiago Ó, já ia botar de novo Tiago, não fazia isso Mas agora que você tá falando Eu tô percebendo que eu boto muito a mão no rosto Ou que eu não lavo a fronha do meu travesseiro com frequência E muito menos a minha máscara Me conta aqui nos comentários que eu quero saber Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Mão no rosto Comenta mão no rosto Que aí quando eu ler vocês botando mão no rosto Eu vou lembrar que tipo Tiago, para de botar a mão no rosto Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Até o fui foi com a mão no rosto Parabéns pra mim